Policiais civis da Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente do município de Rolim de Moura elucidaram um crime após vários dias de investigação. Crime este de bullying e cyberbullying. E eu estou aqui com o Edinho PC, um dos responsáveis por este trabalho. Como é que isto procedeu? Então, primeiramente chegou uma denúncia aqui na Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, de Rolim de Moura, de uma escola denominada Cândido Portinari, onde a direção da escola registrou essa ocorrência informando de que alunos e os profissionais que trabalham ali estavam sofrendo essa prática denominada cyberbullying, que é na internet. E o bullying e o cyberbullying que estavam ocorrendo na escola. Mas estava ocorrendo ainda mais o cyberbullying, que é aquela prática de tiração de onda, não pessoalmente, mas é nas redes sociais. O cyberbullying ocorre no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E alguns adolescentes ali daquela escola criaram perfis fakes no Instagram e começaram a agir com preconceito contra alguns alunos e professores. Inclusive, alunos até estavam começando a ter problemas de saúde devido a essas situações. E chegou até a Delegacia da Mulher e os policiais saíram em campo. Graças a Deus obtivemos êxito em elucidar quem são os autores desse crime, né? Porque é um crime, não só o bullying como o cyberbullying, que ele entra ali, os crimes que ali entram é a difamação, a calúnia, a injúria. E com o decorrer do tempo que a pessoa vem sendo vítima dessas situações, vem adquirindo problemas psicológicos, né? Inclusive, até o ano passado, se eu não me engano, teve até um adolescente que veio a cometer suicídio devido a essa prática, né? Que ocorre nas escolas, que ocorre no cotidiano, no dia a dia, né? Então, fica aí aquele conselho, aconselhamento da equipe aqui da Delegacia da Mulher. Não pratique esse tipo de crime, nem pessoalmente e nem via redes sociais, porque você vai estar prejudicando a vida, muitas vezes, do seu amigo, do seu colega, né? Que não pode fazer isso. Vamos ter consciência e agir com sabedoria e agir com respeito para com o próximo. Obrigado pelas informações, Edinho PC. E aqui, da Delegacia da Mulher, Almir Sates, com imagens de Gustavo Henrique, para o jornalismo da SIC TV.